Cã-cã. O cã-cã, obviamente, como vocês todos sabem, é aquela dança francesa que a bailarina levanta a saia, sacode e joga a perninha. Porém, queridos, o que vocês talvez não saibam é que o cã-cã, na realidade, ele nasceu na China. Te contei, não? Vou explicar. Quando Napoleão Bonaparte invadiu a China, enquanto seu exército se ocupava dos prisioneiros de guerra, Napoleão tomava posse do palácio de Gengis Cã. A tela está boa. Não tem dia que ninguém não estuda história do palácio de Gengis Cã. Napoleão Bonaparte, que dizem as minhas línguas que tinha um piru pequeno. Mas, pois, está ruim, tudo o que você está ruim. Quis logo conhecer o areio de Gengis Cã. E lá chegando, deparou-se com uma bailarina maravilhosa, gostosa, e quis logo, inclusive, estava no auge da sua performance enquanto dançarina, executando a dança típica da China, a dança do ventre. o Napoleão, então, quis logo, comê-la. A bailarina, por sua vez, ao se dar conta, o piruzinho, ficou desesperado. Estou louco, cara. Estou louco. é só de pensar em ter que pagar um monquete naquela bichada. Bem, meré. E, tal, começou a gritar. Começou a gritar que foi socorro a chamar pelo seu amo. E ela gritava, levantava a saia, sacudia, jogava o seu pé. Dizia Gengis Cã, Gengis Cã, Gengis Cã, Gengis Cã, Gengis Cã. Jacuda, Jacuda, Jacuda! Aplausos Ai, que lindo aplauso Adoro A ideia de hoje está nota 10 Não porque a gente está vindo lá no Leblon Aqueles teatros de choque Todo mundo Ninguém ri, minha própria se não caga Aplausos 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 Contando A Napoleão A Ana Cortes maravilhosa Nós temos hoje aqui a presença De uma das maiores bailarinas de falamento do mundo Brasileira, a de cada vez que tem 15 anos A Rebeira, a boca do balão Que acontece Aplausos 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 Pedindo por socorro Gritava, gritava pelo celular Aí o Napoleão Observando aqueles passos exóticos da bailarina Teve uma ideia genial Decidiu importar-nos para a França Aplausos 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 E foi aí, gente Que nasceu o campeão Aplausos Vocês acreditam? Nem eu. Eu tava só fazendo uma horinha que alguns 15 anos trocarem de roupa lá atrás. Com vocês, Can Can! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?